Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma live aqui pra vocês da Vila Olímpia, mostrar pra vocês aqui um pouquinho, a gente tá retomando as atividades aqui aos poucos, mas já estamos retomando, tá bom? Vou mostrar pra vocês uma calça de afetaria mini em couro que a gente recebeu pra fazer ajuste, vou virar a câmera pra vocês, tá bom? Olha que calça linda, gente, aqui na filmagem ela tá parecendo um fúcsia, mas ela não é fúcsia, viu? Ela é roxa, é que eu não sei o que acontece com o celular que ele muda o tom, mas ela é roxa, olha que linda, bem corte de afetaria, bolso faca, né, bolso faca não, bolso faca aqui do lado, bolso aqui na diagonal, ela tem uma pinça de ponta a ponta como se fosse um corte central, Olha o botão dela, que chique, gente, que linda, olha que linda, e aí ela veio pra que a gente pudesse ajustar, aqui não vai ser necessário mexer no zíper, o ajuste dela vai finalizar, e a barrinha dela não é a laser, a barra dela é uma barra máquina, Então, quando a gente faz esse tipo de ajuste, quando mexe na barra, vamos imaginar que a gente teria que fazer até embaixo, é removido o zíper, a barra é descolada e refeita de novo, mas não é esse o caso, Esse aqui é mais nessa região de quadril e coxa, que tá mais larguinho nela, e aí a gente vai fazer o ajuste aqui pra ela, linda ela, olha ela aqui atrás, tem uns bolsos, deixa eu ver aqui, ela é da Nativusa, Então, pra você, Tati, tem uma peça de couro, quero ajustar, vocês fazem esse tipo de reparo? A gente faz, seguindo todos os detalhes de qualidade da peça, pra que você não perca o acabamento, Então, tanto feminino quanto masculino, a gente não ajusta couro só de motociclista, a gente faz o ajuste de vestuário mesmo, pra alfaiataria, pra custom, e aí a peça fica mais adequada aí no corpo do cliente, tá bom? Queria compartilhar com vocês, eu vou tirar uma foto dela, porque no vídeo ela tá saindo no Tom Fux, não sei porquê, mas ela é roxa, ela é muito bonita, ela é um estilo cigarrete assim, justinha, E é uma peça bem, bem bacana mesmo, bem bonita, tá bom, gente? Então, queria compartilhar com vocês aí o vídeo, espero que vocês gostem, deixa os recadinhos aí pra gente, e é isso, uma excelente semana!